Vamos lá, já não é o mesmo que aconteceu nesse acidente, lamentavelmente, hoje de manhã, ali na ponte da Vila Guarani, a nossa equipe, o Michel e o Emerson estiveram lá no local. Vamos acompanhar. Por volta das oito horas da manhã desta quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a um grave acidente, na ponte da Vila Guarani, na Avenida Bento Rocha. Um caminhão-tanque e uma motocicleta se envolveram no acidente. Segundo o motorista do caminhão, a dinâmica desse acidente foi a seguinte. Aqui em cima da ponte da Vila Guarani estava o caminhão no sentido Porto, quando em determinado momento algumas pessoas avisaram ele que uma moto havia colidido contra este caminhão. Inclusive ele parou o caminhão um pouco mais à frente, assim que o avisaram. Aqui atrás, então, seria essa moto, essa moto branca, onde o homem de 44 anos de idade estava. Ele estaria podando o caminhão também no sentido Porto, quando escorregou e acabou batendo na roda traseira deste caminhão. Pelo que a gente acompanha da moto, a moto ficou pouco quebrada, apenas ali algumas partes danificadas na frente. E segundo informações do Corpo de Bombeiros e agora do Instituto Médico Legal, a lesão principal no corpo dessa vítima foi na cabeça. A vítima foi identificada como Vonney Antônio Speercort, de 44 anos de idade. Segundo informações, ele estava indo para o trabalho, quando se envolveu no acidente. Neste momento, o Instituto Médico Legal saindo aqui do local, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros, que atenderam a este grave acidente na manhã desta quarta-feira, aqui na cidade de Paranaguá. As equipes do Corpo de Bombeiros foram as primeiras a chegarem por aqui, darem um atendimento à vítima e também constatarem o óbito. Já o Instituto Médico Legal leva agora o corpo, encaminha o corpo dessa vítima para a sede do órgão, aqui na cidade de Paranaguá. O motorista do caminhão ficou no local e colaborou com as informações a respeito do acidente. Durante o atendimento no local, houve registro de filas de veículos em ambos os sentidos. Por volta das 10 da manhã, as pistas foram liberadas. Ali é sempre um grande movimento, né? E o motorista, coitado, né? Você imagina o sentimento dele nesse momento. Ele não teve culpa porque ele não tinha o que fazer. O piloto da moto, o Volnei, a gente lamenta pela família, aqui vai as nossas condolências de toda a nossa equipe, a gente precisa registrar porque é notícia. Lamento profundamente pelo acidente, mas ele saiu para fazer uma ultrapassagem. Por algum motivo ele acabou se desequilibrando, caiu. E aí o ferimento que ele sofreu foi grave demais, não tinha o que fazer naquele momento. E assim, mais uma morte no trânsito de Paranaguá, a gente lamenta muito mesmo, tenha certeza.